Boas pessoas aqui o Madre Games, hoje aqui é ao vivo, como eu posso falar hoje, não é? Estou gravando agora, só porque agora consegui, finalmente. É assim a vida, como podem ver. Vamos começar aqui com um jogo novo chamado Spore. Aventuras Galáticas, também é caso com DLC. Vamos começar com uma célula, este jogo é sobre evolução. Bem, como é que é o nome do planeta que vamos dar? Planeta Terra... Já tem? Ok, então vamos lá pro Planeta Azul. Este é um dos poucos jogos que muita gente grava aí, não é? Só os grandes, costumam gravar este jogo. Porque já sabem que vão ter visualizações. Já eu ando a testar e nem só, até fui parado também por causa do trabalho, então não pude gravar muito mais coisas. Então aqui está, este aqui há um vídeo que já é de entrada. Como começa? E como surgir, entre aspas, a vida na Terra? É mais provável que tenha sido assim. Porque também sou ateu, não tenho nada contra para quem é religioso. Eu acredito bem. Um mar é verde? Que que é essa coisa? Eu não gosto do mar verde, espera aí. Mas por que é que aqui está azul se vai a vela? Ah não, faz mal. É um planeta. Deve ser um planeta azul para tornar-se um planeta vela. Ou pode ter sido um erro na gráfica também. Então, bora lá. Aqui começar. Sou esta celulzinha pequena. Isto parece o Agario. Vocês conhecem, não é? Então é isso. E bora lá comer isto. Mais algum. É pá. Anda aqui o meu bichinho. Parece uma salsicha. É, não fuja. Vai, eu não vou te fazer mal. Só vou te dar um bocadinho. Isso. Aqui estou eu. Gravando. Quem diria, não é? Oh, já lá fui uns pedacinhos. Vamos começar aqui. Qual é a que é? É aqui ó. Tem uns pintos. Ok. São precisos. Opa. Olha. Quando aparecer o novo elemento, tem que nadar para recolhê-lo. Ok. Tem que nadar até este objeto. E já joguei este jogo, como vocês poderão ver no princípio. É. Já estava na última era. Que era a era... Especial. Ou... Especial. Ou... Como se chama aqui? É pá. Uma batalha. Batalha. Já estou grandinho. Comer mais um pouco. Fazer tudo assim. Fazer. É pá. Deixa o pequenininho. Eu sou defensor agora. Agora corres. Foge. 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 Deixa os pequenininhos em pé. É agora. Também eu ataquei um pequenininho. Mas era só para subir. É ó. Já comecei. Já começando a subir. Nada. Pequenininhos também não. Não dá uma grande coisa. Tem que atacar aos grandes. Acho que dá uma coisa. Olha o pequenininho atacar. Olha o pequenininho. Nem quero ter ti. E aqui vamos nós. É verdade. Eu tenho um modo instalado. Não sei se vai funcionar. Ainda vou testar o modo. Tanto. 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 Vamos a ver agora. Já tenho 21. E bora a casalar. É que vamos nós. É casalar aqui. Chamar. O maior do que ela. Isso não é normal. Costumo ser mais pequeno. Mas. Os modos que eu tentei instalar. Foi o modo ser épico. Um mostro grande. Neste caso. Deixa eu ver se o modo funcionou. Não. É que devia estar a aparecer. Não. É que devia estar a aparecer. E os pinhos. Por aqui. Vamos por os pinhos maior. Aqui maior. Os olhos maiores. A boca maior. E agora aqui também. A frente. E se assim. Fico de fez. Assim. E a tribuna. Vamos dar. Madeira Games. Não. Madeira Games também não. Que eu não me vou dar. Bicho do. Oceano. Eu não sou muito bom em nada. Vamos dar um nome. Específico. Octor. Octora. 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 É um nome assim. Que não sei se existe esse nome. Mas está-se bem. Vou ver a carnívoro. Oh yeah. Podes nadar. Mas não podes fugir. Tipo. A hora que eu estou gravando. Já é muito tarde. Aquilo. Aquele que eu quero. Ahaha. Já consegui aquilo que queria. Já não é mau. Um menos um já tem. Mas está gestando. Aqui vou eu, já está. Opa, 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 aqui não tenho ainda as borbatanas. Não vais fugir de mim. Pois, já sabia que a gente morda por trás. Eu já tenho as borbatanas, portanto... O que é que eu vou precisar? Vamos acasalar. Já para envoê-lo. É isso sim. Desculpa, ele não está a falar muito, mas é a vida. Agora isto, tira-se. Põe-se as borbatanas. Põe-se mais uns pingas. Agora sim, está pronto para a batalha. Depois vou pôr este, 25. Eu esqueci o aumento das borbatanas. E depois vou mudar a cor dele também. Bem, este jogo é sobre a evolução, como eu falei, não é? Depois de evoluir para a terra, eu vou tentar criar um humano, mas ainda era... Vá a tribal. Porque se é para morrer não vale a pena. Isso é, se eu for um épico, aí... Até posso ser um humano épico gigante. de não sei quantos metros. É sim, bá. Estou gostado a ver? Ou não comi-lhe carne? Parece-se um cebro, em vez de carne, mas tem-se bem. Opa, aquele, 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 aquele. Pensaste que ia matar cara? Estou bem defensivo. Aqui estou eu, comendo, mais bicho. Então, bora lá, com mais carninha. E talvez com mais short. 3 a 6 objetos. Também não posso atacá-lo. E estou a procurar algum que ainda não tenha visto. Não posso comer plantas. Porque também não tenho a especialidade. Cabrão. Estão a ver como o meu está ficando bonitinho? Ainda não está bonito, mas... O meu está ficando bonitinho. Ainda não tem medo. Ainda não fujas. É, daí não faço de mal, sou um pequenininho demais para te matar, não é? Eu sei. Opa, este aí não, não tenho. Está rápido demais, cabrão. Está aí embaixo, já te vi. Já apanhei o objeto. Falta mais dois, se não me engano. Olha, meu. Olha, 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 olha. Sempre que vou tentar apanhar estas pedras malditas. Ah, ok. Agora fos, não é? Ataque as petróis, covarda. Ou vai morrer? Bom, bom, não foi? Nossa. Agora mais carlinha. O que é que me falta? Ande aqui, covarda. Está-me a faltar algum. Um pequenininho. Já sabia que eu ia me dar um choque aí. Falta a mão, que é aquele que tem um bico para frente. Um que é verde, que é rápido. Ainda consegui me morder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É que se eu conseguir... Epa, um peixe-o-balão. Até que está bem difícil. Um peixe-o-teu-se no meu caminho. Não tive nada a ver. Sou inocente. Ah, não é aquele. Mas de qualquer maneira, este terá que morrer. Fugitivo. Será que é este? Ah, ele está brincando comigo ou o quê? É, ele está gozando comigo. Ele está gozando comigo. Agora já estás morto. E tu também vais gozar ou o quê? Tem que apanhar mais duas, não é? Para compreender. Está-me falta um objeto. Então vamos procurar esse objeto. Sei que está-me a faltar um. E sei qual é o que está-me faltando. Uma boca que é... É uma boca. Que é para as duas coisas. No caso, tipo, para a carne e para plantas. Tipo, parece que sou... Ixi, o bicho feio. Também tem cada bicho. Ué, pode-me tentar comer? Está perfeito, eu vivo. Queria ser. Queria tentar picar-lo. Para arrebentar com ele. Para tirar a carne dele. Opa, um maior ainda. Já tem, já tenho esse. Põe-se o balão. Onde é que anda este objeto? Vamos já vira. Agora é que eu já estou a tentar acasalar ou qualquer coisa do chão. Ah, não era. Vamos acasalar. Qual que é o meu nome? Já... Aí. Sai daí. O meu é a rainha. Mas o meu é que põe um ovo. O meu é a mágica que põe um ovo. Essa é boa. Agora vamos mudar a decora. Não. Agora já vem mais. É, vai esta cor mesmo. Agora vocês verão a repetir dele. O que era antes. O que era antes. Ainda atacaram, não querem? Hehe. Conseguimos a carne. E se a carne ainda consegui piquear. Não, tem muita carne. Ah, aqui ó. Viste, grandinho. Este é por aí. Não esquece. Se vai me matar. É que alguns têm venido. Então, hoje me matam. Facilmente. Estou a precisar de regenerar a vida. Veste. Que isso é meu. 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 Eu que matei é meu. Sou gobo. Quero ficar gordo. Grande. Não tenho nada contra os oblízes. Está bom, pessoal? É, já entendeis. É, agora eu posso invoer a célula. Mas sem apanhar aquilo, como falta. Falta, falta. Como, como pequenininho. Estava a ver. Quase morri. Quase morri. Então, vou deixar de porte. Quanto, o que é o que eu preciso, pá? Ah, tá. Dois morreram. Assim é. Bem, não dá para subir mais, não é? Então, no caso, vou casalar. E vou pôr aquilo que eu quero. Para não me tornar Onibis World, ou o que me chama. Caramba. Só posso pôr uma espinha. Se eu tirar, posso comprar já. É, assim. Assim já posso comer dos dois tipos. Mas também, vamos invoer já. É que me falta uma boca. Mas está-se bem. É, só comece a pedir assim. Esta carne. Não encontrou. Não está aqui. Então, bora. Carnívoro. Eu queria ser Onibis World, mas também, pois... É dependendo da especialidade dos colhos. Também fazia um pouquinho conforme as coisas. Gostas ainda a tua história. Teus carnívoro. E envoias a história, tipo, agressivo. Vai. Serás um... Um alienígena, assim dizendo, muito mal. Se me entendem. Já vou tirar isto aqui. Isto aqui. Isto aqui. E este. E este. Se te soubesse. E aí E aí E aí Agora o de baixo com o vermelho Vai dar um aspecto venenoso E este também da mesma cor Vai dar um aspecto assim meio venenoso Não, tá bom E aqui o cinzento, como é que fica? Não, vai ser mais baixo Também não Vamos procurar aqui outro Aqui sim Parece que está com sarampo Como eu tenho o DLC Vamos ver Este como é que é? Também não o anjo pôr o em preto é que preto e aqui cinzento escuro e aqui mas gente assim é assim vamos a ver como é que está não gostei muito, vamos a ver outros tios e aqui este não sei, deixa eu ver também não é este mesmo aqui, deve ser fixe, ah este é demais, fica melhor assim vamos começar assim e agora vai poder comer dos dois tipos para sobreviver a melhor para sobreviver mas neste caso você escolhe ser passivo ser neutro ou ser como é que se diz agressivo um projetador e outros tipos também tem outros caldeiros ele sondeu mil, mil, mil mil e aí 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 e aqui também e aí e aí e aí e aí e aí e aí Queres falar? Tá bom, vamos dançar os dois, cantar, ok. Esta é a primeira etapa, então. Liguei em um focinho. Está melhorando. De comportar a amizade. Você tem que ir hoje, e agora vamos matar um. Olha como o meu bicho é bonito. Com só os bisgulhos. O meu bicho estava os bisgulhos. Se for para a água, é parecido um bicho gigante. Repá, isso é bom. Isto é bom. É aqui. Vamos já ver. Só tem um ataque também. De um ataque. Tem mais vida do que eu. Ou eu que tenho mais do que eu. Sou eu que tenho mais do que eu. Não, já está. Como é que é isto? Oh, ficaram espantados foi. Nunca viram. Coisas novas, não é? Vocês pensam o que? Que era tudo em paz? Isto não é hipis. Piso, mano. Como era? Aqui, apanhar isto. Vou matar. Tem que matar mais. Isso, já apanhaste? Agora, bora lá. É muito um braço. É só colocar o que é mais rápido. Já está. Vem num zero também. Maior do que era antes. E agora, onde é que eu deixei uma cigarra? Onde é que está o cigarro? Agora, estou aqui a procurar o cigarro. Aqui está aí, ó. Aqui vai. Isso mesmo. E agora, ali. E agora, afanhe isto, aquilo e aqui, ó. E aí, desbloquei. Ah, os que eu, ao dito, não quero acender. São... São mãos mais fortes. Não, é porque tem mais vida, no caso, mas... Mas torna mais difícil para matá-los por causa da vida. Não, 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 não. Ok, agora, vamos a conversar. Vamos lá. Vamos lá. Acho que é maldito, não quero acender. Vamos comer aqui. Quero assim. Vamos ver se isto está assim. Acender, finalmente. Com quem é que eu vou casar agora? É uma banha loucura. Vamos dizer que é um bicho perigoso. E com... Ficou grande. Agora ele dança tudo de fuj da vida. É, pois. Não é este que eu quero tirar. Pode ser isto. Estas patas já posso tirar. Agora. Aqui. Agora as patas para aqui. Braços. Olhos. Olha aqui um jeitinho. Meus olhos deu. Assim. O nariz para sentir cheiros. O que é? Às vezes está no mais perigoso. Ah, no caso não posso comprar as patinhas. Olha aqui. Tá. É. Ah, estão as coisas novas. Cuspi, saúde. Golpeado nível 2. Não sei porquê, não gostei muito dos tesórios assim. Esse sim, eu tenho três ataques já. Golpear a mais forte. Isto aqui é para... Ah, sim, está certo. Como que já tenho isto? Está-se bem. Bem, agora vamos dar o que é o nome? Que tipo de nome? Antes de dar o nome, vamos pôr aqui uma pinturazinha. Não, não está muito agressivo. Não parece muito agressivo assim. É assim mesmo. Agora o nome deu. Vamos ver. T-Rex. Ainda não é um T-Rex, mas já vou fazer um T-Rex. É assim. Agora eu vou me ensinar como é que se faz as coisas. Tipo dançar, esse está todo eu vou me ensinar. Atacar, sei. Agora o T-Rex. E aqui o dançar. Já está. Ai, queres que me moleste? Anda aqui. Com o mais forte, tem mais vida. Só o teu mesmo? Ok. Já está, vais vir comigo. Acho que tu fizes a vida porque vens comigo, não é? Estes são os meus amigos. Comer fruta. Não posso. É verdade, esqueci-me que eu tenho aqui. O que é isto? Maçã, comida já. Bem, vamos ver aqueles ali. Só me estou preparando para a guerra. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E este, assim. Muito bem. É, já está, já está. Este é mais vida que a gente, mas está-se bem. Então, sai da frente e quero atacá-lo. Já está começando bem. Agora vamos comer. Mas eu preciso matar três. Atacar o alfa do grupo. Atacar o alfa do grupo. Atacar o alfa do grupo. também. Vamos comer. Aumentar a vida, tem que ser. Isso aí, também estou a pensar gravando aí o Grid 2, outra vez de novo, com o volante, o Aerotrack, não sei porquê, mas está bugado com o volante, está dando aquele erro do tipo dos pedaços. O caminhão só se verá sozinho e depois quer configurar, eu vou lá configurar o volante e não configurar o direito. Não sei o que é que se passa, sinceramente. Vamos ver, amigos, se eles não se exibirem muito. É, já começou com o charme. Você vai fazer isso, não morres. Não deu. Ok. No caso do charme, mas não tem. Tem que andar e até E aí. A equipe que não. Ah. Rakhil. Lata. Lata, que é conforme, com. tem muita terra por aqui por explorar é assim eu vi a pessoa que isto já é tarde aqui não posso falar muito alto epa ele é mais desfeliz, vamos até cá hoje é nem quero amizade com ninguém praticamente, só aquilo que está no meu mamar da casa vamos comer aqui um pouco e agora o armazil, quando é que eu preciso de hoje? ok agora o pequeninho já está, agora já está subindo nível, agora vamos ir à casa outra vez é, uma pode correr ainda bem, mas corre mais esquisito porque andava só a ver, parece que apanha no rabo aqui aqui não tem nada para apanhar, está aí, acho que voa epa, como sacou dos, se mal já sei então, é por mais um par de braços esta boca tira-se olha só, por mais um par de braços é, assim então, acho que não tem nada, eu não tenho nada, vou aumentar aqui mais um, é um par de braços Fica com o ar mais perigoso e mais agressivo. Cara de Altário. Está-se bem. É esse mesmo, Altário. É o gargão emigrear. Chega o meu grupo. Olha, despachas. O que é? A falta é este. Já estás no meu grupo? Ok, bem-vindo ao meu grupo. E bora lá, começar a jornada. Por que é que hoje estão a correr? Epá, esses são mais fortes. Não interessa. Vamos lá, tentar. Vamos lá. Vamos lá. esqueci-me da vida ai 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 esqueci-me da vida ai esqueci-me da vida já entendi é assim pessoal ficamos por aqui hoje ok se vocês querem continuar a ver uma série então vocês não se esqueçam de comentar subscrever o canal e não se esqueça também de ver o vídeo também estes vídeos não é de compartilhar e inscrever-se no canal aqui o Madara Games e fui